E quem quiser mulher bonita, compra um carro e bota de som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom E quem quiser mulher bonita, compra um carro e bota de som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom Em nome de VJ, 9K Produções E serve o Massa do Show Totei minha pegada pras meninas rebolar O Massa do Show tá botando pra quebrar E as mina tudo louca, curte o som do paredão Com as mãos na cabeça, rebolando até o chão Totei minha pegada pras meninas rebolar O Massa do Show tá botando pra quebrar E as mina tudo louca, curte o som do paredão Com as mãos na cabeça, rebolando até o chão Quem quiser mulher bonita, compra um carro e bota de som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom Quem quiser mulher bonita, compra um carro e bota de som Quem quiser mulher bonita, compra um carro e bota de som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom Quem quiser mulher bonita, compra o carro e bota o som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom Alô, mundinho cabeleireiro Alô, meu parceiro Vicentinho Botei minha pegada pras meninas rebolar E o marçal do show tá botando pra quebrar As meninas tudo louca, curta o som do paredão Com as mãos na cabeça, rebolando até o chão Quem quiser mulher bonita, compra o carro e bota o som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom Quem quiser mulher bonita, compra o carro e bota o som O carro pode ser velho, mas o som tem que ser bom Aumenta o som e chama a gata pra dançar que eu quero ver Alô, louquinhas de cadós, aumenta o som do paredão aí O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha, escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha, escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha, escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha, escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Alô, tesouro do Real Madrid e Osasco Alô, São Paulo Passou o cara gritando que é vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som A turma do calçadão se ligou no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha, escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha, escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Música Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama é no piseiro Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama é no piseiro Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Na pressão a gente chama, é no piseiro Alô Civaldo da Esporte Pet Brasil Alô Luiz Holanda, Maria Reis Chama na pressão que serve o bar, santo show Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Na chama na pressão a gente chama, é no piseiro Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Na chama na pressão a gente chama, é no piseiro O porrozinho tava bom demais Chama na pressão a gente chama, é no piseiro Para, 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 pá, pá Para, 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 pá, pá O porrozinho tava bom demais Na chama na pressão a gente chama, é no piseiro Na chama na pressão a gente chama, é no piseiro Recebe o mar, santo show ao vivo Bora lá, é no peróis Carlinho do metal clube Meu parceiro netinho do espetinho Bom sabor, bora, Deni Ô bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, que saudade de você Aí, amor Ô pega eu de novo, por favor Aí, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Depósito de construção Batista Alô Euclides, alô Ana Cleia Adriana do Explosão do Forró Ô bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, que saudade de você Aí, amor Ô pega eu de novo, por favor Aí, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Meu coraçãozinho só quer você Meu coraçãozinho só quer você O Tarcísio da Cordeon, L. Guilherme, chorei na vaquejada Alô da Suizidório, alô Flaelson Silva Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de drela já foi o terceiro, já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo, procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela, ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena eu chorei Alô meu parceiro Geraldo da Geralnet Alô Francisco Leite Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de drela já foi o terceiro, já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo, procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mentinela, ô vaqueiro pra sofrer Chorei, 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 chore Hoje eu acordei Com uma vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda e vida nova E toda vez que é pra deixar Ela eu deixo quieto Mas é que as vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que é pra deixar Ela eu deixo quieto Mas é que as vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu e vi Alô meu parceiro Alexandre Araújo Aumenta o som do paredão aí Alô Adriano Serra do Maracujá Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda e vida nova E toda vez que é pra deixar Ela eu deixo quieto Mas é que as vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que é pra deixar Ela eu deixo quieto Mas é que as vezes dá vontade de te mandar pra longe Se eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu e vi Alô meu parceiro derivando as teclas Coloca sentimento aí meu filho Alô Maico Araújo Alô Edilson Galera da Max Link Telecom Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo, bebê Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa o sol me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Paz, amor Alô, tô no paredão do som, aumenta o som aí Recebe o mar, senta o show ao vivo Bora balançar, bora balançar Mercadinho, Abreu e Cruz Alô, Diego, alô, José, uma Alô, Zebrão do Ceasa Quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu acute, clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento nem parece Amor virtual Porque você se some e aparece Por favor, me dê um sinal Oh, 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 oh No MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Todo dia pra te amar Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome, seu nome Chama a guitarrinha mais sonhada do Brasil O Pinete Telecom Alô, meu parceiro Alô, Zéias Quase estou sozinho Mesmo sem querer Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu acute Clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Todo esse sentimento nem parece Amor virtual Porque você se some e aparece Por favor, me dê um sinal Oh, 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 oh No MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Até você Que some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Chama a guitarrinha mais sonhada do Brasil O Pinete Telecom Alô, meu parceiro Azildo Alô, Zéias Alô, meu parceiro João Cadóis Galera da Arco Prático O que adianta um eu te amo Se a noite cê me deixa só E vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando eu fizer amor com ele E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim O que adianta um eu te amo Se a noite cê me deixa só E vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando eu fizer amor com ele E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando eu beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando eu fizer amor com ele E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando eu beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar 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 em mim Eu tô aqui chorando, eu tô aqui roendo Por você, cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta e bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho eu vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Nem tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Nem tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Tudo volta a menos eu Farmácia Lima e Souza Alô Fagner, alô Adairia Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo, eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você, cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta e bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho eu vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Nem tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Nem tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Nem tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu? Sabe aquele filho de rapariga que por ti sofreu? Nem tem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Todo rock também é você E?! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Legenda por Sônia Ruberti